Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um 7DS. Bom, muitos comentários eu cheguei a ver aí, o pessoal falando qual será que vai ser o próximo festival e tudo mais. Bom galera, eu tenho quatro nomes aí que possivelmente vai ser um deles, tá? Então eu vou dizer pra vocês todos, já dando aquele spoiler do primeiro, que é o Starossa, que não é novidade pra ninguém. Como a gente sabe, os Arcângeles estão sendo muito bem potencializados aí, todos tem relíquia agora, todos, até os novos que chegaram agora, tipo o Sariel Red, já chegou com relíquia, então, tipo, tá um meta muito bem formado aí de arcanjos, né? Então, pra gente poder conter isso, pelo menos de leve, o ideal seria lançar um demônio brabo. Já temos o Meliodas, é, traidor, né, que é bem insano, então, possivelmente, podemos ter um Starossa, sim. Tanto um Starossa, sim, louco, com os três mandamentos, dessa forma aqui, que eu acho bem difícil, pra ser bem sincero com vocês, mas pode ser, né? A Netman é a Netman, ela que decide, mas, também pode ser esse Starossa aqui, galera, que, na minha possibilidade, no meu ponto de vista, na minha visão, pode ser ele porque ele é bem relevante, tá? Ele luta, ele bate, dá um pau em geral ali nos pecados, e só depois ali o King, quando vira a fadinha, né, consegue, é, dar uma, dá, dá uma segurada e fazer ele meio que se transformar. Na verdade, segurar ele, né? Se não me engano, nem é ele que consegue fazer ele voltar ali, se não me engano, é o Golte. Enfim, é, então, grande possibilidade de ser o King, tá? É, o King não, o Starossa, esse Starossa aqui que luta contra o King, tá? O King, festival de Azona lá, o adulto. Faz até com bastante sentido, por quê? Porque o King já tá no jogo. O adversário que o King se transforma pra lutar contra, que é o nosso Starossa com quatro mandamentos, não chegou ainda, então, até que seria coerente. Mas, é, festival são os, é, os pecados, correto? Então, o Starossa seria um Hollywood Festival, que é a mesma coisa, só que, né, é tipo de Guerra Santa ali, é meio diferentezinho, né? Então, tem essa possibilidade, tá? Esse, esse Starossa aqui seria bem interessante, bem maneiro. E perceba que daria pra fazer uma parada muito doida, porque ele é, tá, parte escuridão, né, escuridão e parte luz, né? Então, dá pra, daria pra inventar umas paradas bem maneiras e interessantes, né, galera? Enfim. E o meu terceiro Starossa, na minha opinião, que pode rolar também, seria algo assim, um Starossa Assault, sabe? Bem sano mesmo, bem gaiatão, pá. Mas, eu acho bem difícil, porque a gente tem uma skin muito, muito parecida com isso aqui. Então, eu acho que essa representação do Starossa já tá mais do que dentro do game, tá ligado? Mas, como eu expliquei, o que eu acho dos Starossas que pode rolar, aquele com aqueles quatro mandamentos seria bem louco, interessante. E, possivelmente, seria algo pra counterar ali os demônios, os arcanjos, né, com vários mandamentos, pá, sei lá, um mandamento que cancelaria graça, sei lá, duas graças e o time adversário. Um negócio muito louco, assim, que daria pra fazer, né? Enfim. Bom, próximo personagem, na minha opinião, é Elisa. Elisa Sangrenta. Com ela, chegaria o novo elemento, o de luz, que já tá até no game, né, quando a gente tá ali fazendo as feras, enfim, fica lá no cantinho do lado dos outros atributos, dos escuridão e luz, tá? Então, possivelmente, pode ser, sim, essa garotinha, porque, basicamente, a Netman, já lá no fórum, rolou, tipo, uma... uma historinha cômica lá, né, que o rei demônio, pá, e lá, basicamente, ele cita como a Elisabeth sendo a luz, né, e o Meliodas é a escuridão. Então, com isso, ambos são o equilíbrio da parada, né? E eles também são os protagonistas, faz bastante sentido ela ser a luz, tá? Então, manos, grande possibilidade de ser essa garotinha, tá? Elisabeth, que possivelmente vai ser bem insana. Espero que ela tenha asas, tá? Uma asa, assim, brancona, braba, insana, e, enfim. E também, também tem outra versão dela, que é basicamente essa, só que eu acho que a outra vai vir em SSR, e quando a gente transformar o R, ela vai vir com essa jaquetinha, tá? Vamos lá. Aqui, ó, eu acho que quando a gente pegar ela, ela vai vir assim, com essa roupinha normal e comum, tá? E quando a gente botar o R, aí ela vai vir daquele jeito lá que você viu, no caso, assim, tá? Não tem muito o que falar sobre a Elisa, acredito que vai ser muito benéfico pra gente, de modo geral, porque vai vir o Meliodas, possivelmente, no banner dela, o Meliodas Dark, então seria legal pra geral, né? Enfim, quando vai ajudar muita gente, eu fico felizão mesmo, que eu já tenho o personagem da Poo, no caso, que é o Meliodas, e seria muito legal também deixar ele 6 barra 6, né? Que muitas pessoas têm ele 1 barra 6. Então, enfim, vamos continuar. A Elisa é a segunda opção, na minha opinião. Bom, terceira opção é o brabo, Mael, tá? E, simplesmente, ele pode vir de dois modos. O Mael, das antigas, né? De 3 mil anos atrás, aquele que é a X1 com o Meliodas, insano, que seria, no caso, esse Mael com a graça Tayo, brabo, né? Com o Sunshine lá, arregaçando o Meliodas, né? E, também pode vir esse Mael, o da atualidade, sem a graça, mas já seria muito forte, porque o Mael é forte, independente da graça ou não. É lógico que com a graça ele é muito mais insano, né? Mas, qualquer um dos Maels, provavelmente, ia potencializar muitos arcanjos, tá? E, na minha opinião, é meio contraditório, né? Vou explicar o porquê. Beleza, vai ser o Mael, tá? Mael chegou, os arcanjos já estão tunados, brabos, insanos. E, aí, chega mais o Mael pra potencializar mais ainda os arcanjos, né? Então, não sei, galera. Se eu queria que fosse o Mael, sim, eu quero. Lógico que eu jogava com o Mael, com certeza. Mas, não sei, tá tudo dizendo que não, sabe? Na minha opinião, pode ter mais chance de vir um Starossa, de 4 mandamentos lá, do que o próprio Mael, tá? Por esse simples fato, os arcanjos já estão muito fortes, tá? Cara, foi testar a relíquia do Sariel ontem, verde. É absurda. Isso que é meu tá free to play. Não tem nem skin direito, tá? Então, acredito que rolaria algo pra nerfar os arcanjos, né? Pra poder deixar nivelado. Ou, é... Então, na minha opinião, é difícil. Vim um Mael agora, mas... Muita gente fala que pode ser ele, pá. Então, também não descarto, tá? Pode ser sim. A Neipon é meio loucaça mesmo, então. Grande chance também de vir esse garotinho aqui, tá? E, último personagem na minha lista, esse cara monstro. Scanor. Sim. Por que Scanor, ali? Pelo simples fato que só temos 3 no jogo, tá? Só temos 3. 3 Scanor no jogo. Acho que eu vou... Acho que dos... Dos... Ele é o que eu tenho menos, se pá, tá? Scanor. É, galera. Então... Só temos o verde, o vermelho e o The One. Só, tá? E se for contar só a forma The One, só temos um. Então, o Meliodas, por exemplo. Já temos uns 30, normal, né? Aí temos o Traidor. Temos o Assault. Que é bem insano, né? É interessante também. Então, a grande chance de ser um Scanor festival aí, brabo. Possivelmente assim, tá? Quando ele vai lutar contra o Chandler ali, com o Zack. Ele vai com a Margarete, com a Merlin. Também pode ser que role uma Merlin. Eu também não duvido nada. Pode rolar uma Merlin. Com aquela roupinha dela, da luta contra os mandamentos lá. Quando ela tá na estigma ali. Então, cara... Ai, ai. A pessoa mais um Scanor? Interessante. Pra quem não reconheceu, é aquele Scanor que tá esperando pra ir pro X1, né? Esperando o que ele dá a Margarete, pá. Enfim, é esse aqui. E a outra possibilidade que poderia rolar também, né? Seria ele, com a roupinha roxa, na forma de The One, né? Sei lá, uma segunda forma ali do The One. Que eu acho que não seria nada tão absurdo, né? Eu acho que seria algo legal. Mas, não sei. É difícil. Já temos a The One, né? Então, colocar outro The One. Provavelmente vai rolar outro The One no jogo? Vai. Mais o Ultimate. Mais ali pro final, né? Que The One já é a forma dele. Então, é meio improvável. Mas eu acredito que ia ser bem maneiro ver o Scanor. Com a roupinha roxa, pá. E assim, dessa forma. Ia ser bem sano mesmo. Mas, né? Não sei. Não sei dizer pra vocês. Tá com mais cara de Starossa mesmo. De quatro mandamentos do que qualquer outro personagem, na minha opinião. Na minha opinião, tá entre dois personagens. Scanor e... Não, Scanor, desculpa. Starossa e Elisa, tá? Entre esses dois aí. Beleza? E é basicamente isso, galera. Esses são os meus palpites, tá? Tá entre esses quatro personagens. Mas, deixa aí nos comentários, na moral mesmo, qual você acha que vai rolar. Eu... Sendo bem sincero com vocês, eu nem sei qual eu quero que role nesse exato momento. Sabe? É só... Só que venha logo pra gente ver. E pronto, né? Mas, enfim, galera. Se for o Mael, eu vou ficar feliz. Se for o Starossa também, acho que vai ser legal e interessante. Né? O Starossa aí, bem louco. E... Se for a Elisa, como eu expliquei, temos vários lados positivos. Por causa do... Do Meliodas Dark voltar. É... Deixar eles se esbarraçarem na conta. Brabo, insano. Enfim, é isso, galera. Esses são os meus palpites. Cara, deixa aí nos comentários o seu. E abraço. Se você curtiu o vídeo, na moral, se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda muito. Se você não tem noção quanto você clicar nesse botãozinho de gostei ajuda o canal, véi. Mais pessoas vão receber o vídeo. O YouTube vai entender que você tá curtindo. Toda vez que rolar vídeo, vai te recomendar. Porque, às vezes, ele nem recomenda. O YouTube é... É complicado também. Mas, enfim, abraço e até o próximo vídeo, meus manos. Fui!